Durante vários anos, observando e pesquisando a respeito do efeito dos sons sobre os homens e os animais, ficou claro que somos movidos por isso. Seja através da música, do canto dos pássaros, das ondas do mar, das explosões ou dos gritos, o som nos faz andar, correr, dançar. Aquilo que ouvimos nos faz mudar. Os sons podem nos deixar tristes, felizes, agitados, irritados, com medo ou extremamente calmos. O mundo é uma orquestra. Há uma trilha sonora para tudo e ela pode mudar tudo. Como a trilha certa que tocava no rádio durante aquele primeiro beijo. Ou o vento soprando em seus ouvidos e ao fundo o som daquele pequeno riacho enquanto seu avô lhe contava uma história no campo. As vozes, as músicas, os sons ambientes e as palavras, quando em harmonia, são capazes de criar um mundo de imagens e sensações. E por isso, todo trabalho de criação em áudio deve ser regido como uma sinfonia. Assim como o podcast. Isso é maravilhoso. Nem tudo em nossas vidas pode ser feito através de receitas Aquilo que criamos bem depende de vários fatores Como as ferramentas certas, a capacidade criativa e a técnica No mundo dos podcasts, cada criação tem seus pequenos segredos Seus pequenos truques e peculiaridades São coisas que descobrimos com a experiência, com tentativa e erro E como há erros nessa estrada Cada podcast tem seu estilo, seu formato e idealização próprios Portanto, não é possível ensinar a idealizar e produzir de forma generalizada Pois há diferenças elementares que são criadas de acordo com o desejo de cada produtor Portanto, esse curso é destinado àqueles que se interessam pelo formato do podcast Escriba Café Pela metodologia utilizada na sua criação e pela experiência adquirida depois de 10 anos Produzindo o primeiro e maior podcast do gênero no Brasil No entanto, aqui não serão ensinadas as técnicas avançadas de gravação e edição É claro que vários tópicos serão tratados sobre isso, pois são necessários E também há disponível em vários locais da internet cursos gratuitos sobre gravação e edição de podcasts Bem como cursos mais avançados e profissionais No andamento dessas aulas, você será guiado para esses tutoriais e outros materiais importantes ou interessantes Numa simples conclusão, esse curso trata da filosofia de uma produção de podcasts E da experiência adquirida com Escriba Café com o passar dos anos Levando você ao caminho para criar um podcast com o mesmo ideal Usando toda a filosofia e dicas aqui expostos ou simplesmente usando o que melhor lhe servir Seja bem-vindo ou bem-vinda ao incrível mundo da criação de podcasts nos moldes do Escriba Café